A Casa do Artesanato já está funcionando na Rua Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal. No espaço, podem ser encontrados alguns produtos relacionados à Copa do Mundo, mas o foco são os trabalhos próprios de cada artesão. O que está acontecendo é que nem todos trouxeram alguma coisa de Copa. A maioria está com o seu artesanato aqui, que já faz mesmo, entendeu? Aí Copa tem muito pouco, mas ainda não botaram os produtos para fora ainda. Tem muita coisa de novidade também. Durante a Bauerfest, o local oferecerá também artesanato típico para o público frequentador da festa do Colôno Alemão. São diversas associações de artesãos envolvidas. E foi dividido, ficou três associações aqui em cima e três no Palácio de Cristal. Aí no dia 25 nós vamos descer para o Palácio, né? E aqui vai ficar as outras três associações, entendeu? Por isso que está tudo espremidinho assim, nós viemos semana passada arrumar, mas aqui por enquanto só está a Uniarte. O temático sim, vai ter bastante coisa. Eu mesma, a maioria das peças minhas são tudo temáticas, a maioria é temático. A curiosidade já começa a levar turistas até a casa. E a expectativa é que o artesanato petropolitano seja valorizado também pelos cidadãos do município. E a partir de amanhã, os artesãos revezam em um espaço dentro do Palácio de Cristal. Vamos estar no Palácio de Cristal, do lado do moinho e do lado da berna, da barraca da berna. Lá tem três casinhas que é para o artesanato. E uma delas ficou do lado do moinho, dentro da festa, né? Então, vamos lá.